Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Em Pauta ao Vivo aqui pelos Estudos Nacionais. Hoje, dia 28 de sete de 2020, estamos na área mais uma vez ao vivo. Obrigado a todos aí pela participação, pela presença. É um prazer tê-los novamente aqui. Hoje temos muitos assuntos, alguns assuntos aí mais cabulosos também envolvendo o STF. Sempre o STF está na pauta nos últimos dias aí, acho que nas últimas semanas. É incrível, mas não tem outra saída. Temos que falar sobre isso. Temos que falar, inclusive, sobre alguns meninos aí que andam falando no YouTube e conquistando muito espaço e fazendo lives até com juízes. Será que são juízes mesmo? Bom, vamos aí falar sobre isso e muito mais hoje no Em Pauta. Hoje temos um convidado especial também logo após a nossa pequena vinheta. Estamos de volta com Em Pauta, que está no ar. Maravilha, pessoal. Estamos aí na área com o Lucas. Lucas Campos, do Coalizão Conservadora, está na área. Muito prazer em recebê-lo aqui, meu caro. Primeira vez que você está aqui no programa, então é uma alegria recebê-lo aqui, Lucas. Tudo bem, cara? Satisfação minha a gente poder contar aí com vocês também nessa luta aí no sul do Brasil, né? Várias notícias acontecendo. A gente pode conversar um pouco sobre isso hoje, né? Durante as próximas semanas aí, quem sabe. Maravilha, maravilha. Pois é, o Lucas aí também é aqui do sul, né? Meu vizinho de Santa Catarina, está aí em Criciúma e Criciúma também. Parece que o prefeito aí, a equipe de governo andam fazendo umas atitudes estranhas, né? Com as quarentenas mais rígidas. Aqui em Curitiba, hoje, a situação é mais tranquila, mas nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Sempre há uma chance de eles virem fecharem tudo novamente, a gente fica na expectativa. Mas aí, Criciúma, parece que o pessoal está pensando em fechar novamente o comércio aí, né, Lucas? Então, segundo a mídia tradicional aqui da cidade, e algumas também em cidades perto, estão dizendo que a restrição vai ficar um pouco mais pesada. Na semana, há dez dias, eu acho, semana passada, ou dez dias atrás, essa restrição já havia sido colocada em pauta e tratar de forma mais pesada também. Bem, a fiscalização aumentou aqui, né, policiais na rua, para ver se você não está de máscara, etc., para, de repente, aplicar uma multa, né? Então, essas coisas têm acontecido. E hoje, a mídia tradicional aqui da cidade diz que, provavelmente, a ANREC, que é a região aqui do sul de Santa Catarina, região carbonífera, para baixo de Florianópolis, também estão anunciando que vai acontecer mais um pouco de restrições. Por exemplo, os bares vão ficar abertos só até as seis da tarde, né? Cultos e missas também vão ficar restritos a poucas pessoas, ou parece que vão ser fechados de novo, como já for a outra hora. Então, são medidas aí cautelares, por assim dizer, que prejudicam aí o comércio da cidade, prejudica o empresariado, que gera o emprego, a renda, e também deixa todo mundo sem saber o que fazer, porque, no final das contas, a economia não se movimenta e não se sabe porque se está tomando mais medidas. Embora os números aí cresçam, mas nada que o cidadão catarinense não possa sair para a rua e trabalhar como em qualquer lugar do Brasil. Ninguém pode ficar em casa aí, como se o vírus fosse contaminar só até as 18 horas, né? Então, lamentável. Pois é, a gente falou que no Ipauta já saiu novas pesquisas, né? Contrair Covid-19 dentro de casa é mais fácil do que fora, diz o estudo. A contaminação por Covid-19 é mais provável entre moradores de uma mesma casa do que em contato com pessoas fora dela. De acordo com um estudo publicado pelo CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, as informações são da Reuters, a pesquisa analisou 5.706 pacientes, portanto, não é uma pesquisa pequena, meus caros, 5.700 pessoas é muita gente, que haviam sido diagnosticados com a Covid-19 e mais de 59 mil pessoas que entraram em contato com eles. As descobertas mostraram que apenas duas em cada 100 pessoas infectadas, olha só, duas em cada 100 pessoas infectadas, haviam contraído o vírus em contatos fora de casa, enquanto uma em cada 10 pessoas ficaram doentes com suas próprias famílias. Parece, veja, não tem jeito, meus caros, não tem jeito. A gente vai se infectar com isso, não tem como. Você não tem como deixar todo mundo. Se você tivesse como deixar todo mundo dentro de casa, sem receber o iFood, sem receber ninguém ou correr nada, talvez você consiga se livrar disso aí. Mas você tendo uma pessoa que precisa ir ao mercado e fazer as coisas necessárias e ir para a família, pronto, já basta. E o foco vai estar ali dentro de casa, as pessoas não tomando sol, ficando aí. Bom, a gente está cansado de falar sobre isso, né? Na verdade, puta que pariu, né? Não dá mais, cara. Foram cinco meses já falando sobre isso, né? Olha, não adianta, fica em casa, aí coloca os velhinhos em casa, eles vão ficar mal de saúde. E, porra, ô Lucas, já conheço tanta gente, tanta gente parente meu que está ficando doida, cara. Sabe? Está ficando doida, assim, e dá dó, né? Você não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que fazer, né? Eles estão com medo, estão dentro de casa, e daí fica mais fácil de morrer ainda. E ainda se morrer, vão colocar a culpa em você, que estava falando que não existia a porra toda, que não era tudo isso, né? É complicado. É lamentável. Veja, a conclusão que se chega, José, em última instância, é que nós estamos obedecendo alguém ou algumas instituições, algumas organizações que não sabem nada, são completamente confusas, pessoas, governadores, prefeitos, etc., que sabem tão pouco, menos ainda, que essa gente. Ou seja, a gente está num ponto que é um monte de louco mandando e me dizendo o que eu tenho que fazer, sendo que eles não sabem o que tem que fazer. Então, de fato, o bem-vindo ao hospício é agora, é aqui, porque há pesquisa dizendo que a contaminação se dá em casa, como eu li essa pesquisa hoje, eu vi ela hoje aí, e também que a tal da máscara pouco adianta, né? Algumas outras máscaras duram um pouco mais ali e podem ter algum tipo de efeito, mas eu sou educador físico, cara, e eu sei que se você respirar por muito tempo o ar, o CO2, isso prejudica as tuas vias respiratórias, inclusive a falta de oxigenação no cérebro, que te deixa mais burro, né? Então, essas coisas, cara, o cidadão comum é que me deixa mais perplexo, porque há um conformismo sobre essa pauta, todo mundo aceitou e só aceitaram, porque duas coisas, uma, o povo brasileiro, ele não tem histórico de luta pela liberdade, não tem histórico de luta pela liberdade, dois, você apresenta aí uma série de números fraudulentos, uma série de pesquisas chechelentas, né? Que não trazem nenhum benefício para a comunidade científica, porque ele já sabe o resultado que quer, então, nem para a comunidade local, nem para ninguém. Então, isso aí acarreta o número dois, que é a histeria, né? Então, o medo gerado por essa histeria deixa todo mundo embaixo da cama de máscara, em posição fetal, sem que o camarada fique pensando alguma coisa. Então, nós somos programados para não brigar por nossas liberdades e para ter medo, né? Essa foi a programação que deu certo no Brasil, e não só os velhos, porque quem menos tem medo aí são os velhos, cara. Os velhos são na rua aí, né? Essa é a verdade. Só que a gurizada aí, né? A beautiful people do Brasil está nesse lobby e parece não ter mais fim, ao contrário, né? Só se estende cada vez mais restrições, multas para todos os lados. E aí o cidadão brasileiro, que já não tem mais o seu voucher daqui a pouco, né? Não vai ter o voucher keynesiano, vai começar a entender que ele precisa fazer alguma coisa e quando tiver que fazer alguma coisa, talvez seja tarde demais. Esse é o meu medo aqui, José, na verdade. Porque daqui a pouco pode ser tarde demais, uma atitude mais drástica aí do povo, querer talvez desobedecer algum tipo de ordem, e aí não der mais tempo para voltar, né? Então, isso aí é perigoso. Essa pauta é uma pauta chata, não é legal de falar mais, eu não aguento mais falar disso aí, mas como está vindo mais restrições, eu me pergunto até que hora, até quando o povo vai aguentar e se não aguentar mais, qual é o resultado de não aguentar mais? Lamentável, né? Ah, sim. E assim, muita merda já foi feita, né, Lucas? Aqui em Curitiba, acho que você já veio para cá, né? Sim. Aqui em Curitiba e outras cidades aí também, de Santa Catarina, eu acho que já dá para sentir pessoas desempregadas, né, e mais, maior taxa de roubos, etc. Aqui no meu bairro, cara, e no meu bairro estão roubando, parece que eu moro num morro aqui, sabe? Uma coisa impressionante. Então, quer dizer, a gente já sente, né? Quase 40% de empresas aí quebraram no Brasil. É muita coisa, é um absurdo. O meu vizinho aqui, cara, super bem sucedido, tá? Teve que se virar agora, comprar uma motinha e fazer entregas, né? Então, enfim, a água já está batendo lá, né? Já faz tempo, né? E nós temos o STF, nós temos o STF já emendando um assunto no outro. O Barroso, meu Deus do céu, cara, olha só. É só notícia boa do STF, né? Oi? É só notícia boa do STF, né? É só notícia maravilhosa, cara. E o Barroso, ele faz parte dessa beautiful people aí que você falou, Mas que, cara, o cara não me dá, não acerta uma, cara. Sabe, o miserável não acerta uma. Agora ele está falando aí, ó. STF barrou o genocídio ao conter medidas do governo. Meu Deus do céu, cara. Os caras não param de chamar o Bolsonaro de genocida. Não param. Quer dizer, o Gilmar Mendes falou com todas as letras. Primeiro, chamando lá os militares, né? Que estava junto aí, é um governo genocida. Tentaram passar os panos. Enfim, o Toffoli tentou apaziguar a situação, etc. Mas, cara, agora é a vez do Toffoli. Parece que eles se revezam, né? Primeiro é uma semana que alguém aparece. O Gilmar Mendes, hoje é a minha vez de aparecer aí, pessoal. Aí ele vai lá, faz as deles. Aí ele faz as merdas. O pessoal lá, os amigos dele, o acobertam, né? Tentam aí ajudá-lo. Aí, na outra semana, vem o Barroso. É incrível, cara. Agora ele vai fazer live com o Felipe Feto. Estava falando aí do STF. Vou compartilhar aqui com vocês na tela. Porque essa matéria aqui, eu fico assim, sem acreditar. Sabe quando você, mesmo vendo, você não acredita? O STF barrou o genocídio ao conter medidas do governo, diz Barroso. Tá aí o Barrosinho, mostrando a língua para o presidente ali. A política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, diz Barroso. Onde que ele viu isso, meu Deus do céu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Barroso afirmou nesta segunda-feira que a corte evitou um genocídio ao derrubar algumas medidas do governo Jair Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus. Barroso destacou o veto do Poder Judiciário a uma campanha publicitária intitulada O Brasil Não Pode Parar. Diz ele, No momento em que se recomendava isolamento social, a política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, sobretudo nas comunidades pobres. Aí, segundo o site Congresso em Foco, Barroso acrescentou Em nome do direito à vida e do direito à saúde, o Supremo impediu a difusão dessa campanha. Veja só, ele fala em direito à vida. Meu Zair, o Barroso é um dos mais fomentadores aí do aborto, cara. Ele é um progressista nato. Esse cara vir me falar em direito à vida, como diz o Bob Jeff, né, o nosso malvado favorito aí, o Boca de Veludo, ele não entende o que está falando em nenhuma instância. Ele cita a questão da vida, sendo que ele é um abortista clássico, aquele cara que defende realmente o progresso, e o progresso é o aborto também. E na matéria, não sei se você é nessa matéria, mas na revista Oeste ele diz que nós temos que... Eu vou ler aqui, olha o que entende esse cara de economia, o José. Ele disse ainda que o executivo precisa se preocupar mais com questões sociais e esquecer o liberalismo econômico. Ou seja, ele quer pregar realmente o fique em casa e se contamina, porque segundo as pesquisas aí, ficar em casa se contamina, e o governo tem que manutenir a tua família a vida inteira, o governo tem que dar os vouchers a vida inteira, tem que dar a esmola a vida inteira. Nós temos que esquecer a economia de mercado, nós temos que esquecer as propriedades, nós temos que esquecer os mercados livres, nós temos que esquecer o cidadão comum de buscar o seu próprio sustento e ficar em casa esperando que o Barroso tenha uma adesão aí mirabolante da sua mente iluminada progressista, onde só eles realmente podem dizer o que nós temos que fazer e que horas e que momento nós temos que sair de casa. Nós escrevemos hoje aqui na nossa página sobre essa matéria aí, veja o que o Coalizão escreveu aqui. Autos burocratas têm horror à prosperidade e liberdade oriunda dela. O ódio pela prosperidade só não é superado pela raiva que nutrem em relação ao cristianismo e à liberdade interior que advém da fé no Cristo. Esses caras desejam, antes de tudo, controle sobre nossas almas. São filhos do Coisa Ruim, não. Essa é a verdade, ô José. Esses caras, eles não entendem nem da pandemia, nem exatamente de como funciona, de como tocar o barco, nem da questão jurídica que envolve o Brasil, porque é um show de horror, e não pode falar, porque se nós falar aqui é processo, etc., tem que ser comedido. E aí ele vem me dizer, ele vem dar uma aula de economia para nós, porque nós temos que esquecer o liberalismo econômico. nós temos que esperar que eles decidam quando se pode abrir alguma coisa, quando se pode ir atrás do sustento. Olha, na minha época, dos meus avós, eu lembro muito bem que os meus avós sempre diziam, ô Lucas, vai atrás do teu pão e da tua família, né? Vai atrás daquilo que é teu por direito. Ninguém tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer quando o assunto, principalmente quando o assunto é a sustentabilidade da minha família, meu cara. Então, o cara quer que o governo nos mantenha o tempo todo, fiquemos em casa, nos contaminemos, e todo mundo quebra e eles ficam no estado de direito que eles adoram, né, ô José? Exatamente, não dá para entender, né, cara? Bom, mas você vai esperar o quê? Do Barroso, ele não falou esses dias atrás aí que o chavismo é de direita, né? Quer dizer, a ditadura na Venezuela é de direita. Olha o que o cara me fala, meu Deus do céu. Quer dizer, um cara desse julga, por exemplo, pesquisas com células-tronco, pode ou não pode? Ele vai lá e julga esse tipo de caso, né? União entre pessoas do mesmo sexo, é ele que vai julgar. Aborto, é ele que vai julgar. Então, é complicado, meus caras, é complicado. Agora, veja só. Deixa eu só, deixa eu ler aqui um comentário do Braulio Sakamoto. Obrigado aí, meu caro, pelo superchat. E onde está a nota de repúgio do governo e do comando maluco? Ah, está faltando essa, né? Está faltando a nota de repúgio. A notinha, né? Cadê a notinha? Aquela notinha, aquela notinha indignada. Aquela notinha que vai rodar por tudo aí. O Moda Minas aí mandou também uma contribuição e diz hashtag a maior ação do mundo. Tem aí, como iniciou, nessa maior ação do mundo. Advogados aí. Parabéns a todos os advogados que estão juntos aí fazendo o seu trabalho. Muitas pessoas aí comentando. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente lê um pouco aí de comentários. Aproveitem, dê aquele like para que as plataformas enviem a mais pessoas. Estamos com 108 pessoas ao vivo nesse momento. Dá aquele like para que mais pessoas estejam conosco nesse dia. Agora eu quero mostrar aí para vocês. Eu estou mostrando aqui no Em Pauta. Já faz algumas semanas, na verdade. Todo dia eu mostro algumas cenas aí das manifestações, né? Dos Black Lives Matters, o pessoal terrorista lá dos Antifas. E também algumas coisas que estão acontecendo na Europa. Principalmente com os imigrantes que não param de chegar. Especialmente na Itália. Chegam na Alemanha. Na França. E algumas brigas agora começaram a surgir. Algumas brigas entre imigrantes e o pessoal que já não está mais muito à vontade lá com essa chegada. Ontem eu mostrei a vocês esse vídeo aqui. Que era mais um barco ali chegando de imigrantes. E o que chamava a atenção, como eu mostrei ontem, é que o pessoal que está vindo da Tunísia, fugindo da guerra, eles estão muito bem vestidos, né? O cachorrinho e o pet junto. E sem máscara. Sem máscara, né? E daí pode entrar à vontade, né? Agora só não pode ter esse PT Missa, né? Aí não pode. Agora, imigrante sem máscara pode entrar. E assim, ó. Tênis de marca, sapatinho, né? O pessoal tudo com celular, etc. Beleza. Estão entrando aí e depois... Olha o chapéu da madame, meu cara. Olha ali. Cara, eu falei para a minha mulher, cara. Olha, eu acho que... São pessoas que falam lá, não. Eu sou melhor vestida que você, Karina. Eu falei para a minha mulher. Então, aí no final do vídeo aqui, aparece a vãzinha já. A vã já, tudo preparado para levar esse pessoal aí para alguma pousada aí, né? Para serem bem tratados e etc. Tá. Agora, meus caros. A coisa não é tão bonitinha assim, né? Já está acontecendo aí algumas brigas e, infelizmente, isso aqui também é lá na Itália. Foram mexer com a pessoa errada, né? Foram mexer com a pessoa errada. O gordinho ali não teve jeito, cara. Não teve jeito. Tá aí, ó. Meu Deus do céu. Aqui é mais de carabinheiro em Pescefeira. Aqui é bom. Você tem melhorar aqui, é? E olha aqui é mais de carabinheiro. E eu adoro na Arayate. Meu Deus. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Isso aqui lá na Itália, né? Agora vamos pular aqui para Portland, Estados Unidos, que já há dois meses já de manifestações violentas, né? O pessoal quer provocar uma guerra civil, de fato, lá em Portland. Deixa eu puxar aqui a imagem. Ah, não. Antes, para ficar na Europa ainda, mais um vídeo aqui no perfil do Base in Poland. Esse aqui é uma voltinha, né? Uma voltinha do pessoal aí dos chófens. Uma voltinha de patinete. Vamos provocar o caos lá no centro de Paris, né? Meu Deus. Falar em Paris, Josair. O cara que atiou fogo na cadeira de Nantes, ele confessou, né? Confessou. É um refugiado, né? É um refugiado lá. Confessou que atiou fogo, né? É um refugiado de Ruanda. Sim, um ruandês, né? Exato. Imagina se foi motivação religiosa, né? Só que faltava a gente pensar isso aqui, né, cara? Rapaz, ele ficou em depressão por causa do Covid, né, cara? E daí colocou fogo numa igreja de cinco séculos, né? Agora, eu queria saber o seguinte. As investigações a respeito de Notre Dame, né? Porque, cara, aquilo lá foi algo terrível, né? Um dos piores crimes. Eu acho que a humanidade pode cometer a fazer aquilo com uma catedral como a de Notre Dame. É, eu confesso, Lucas, eu chorei, cara, quando eu vi... Eu também, cara. Eu também. Aquela igreja se animando, cara. Eu também. E tem mais, José, o fogo e tal, tudo isso é uma... É claro que é uma afronta ao cristianismo, mas você vê... Isso está inserido num contexto da Europa, né? Sobretudo da França. A França, se você quer conhecer a França, já passou da hora de você conhecer a França. Porque agora, eu estive na França em 2005, José, ela ainda dava pra andar na rua sem que você visse aí um muçulmano, alguma coisa assim, caminhando do teu lado. Mas hoje não se encontra mais ninguém, a não ser muçulmanos do teu lado, o tempo todo nos bares. Cada um é livre pra fazer o que quiser, mas essa política migratória da Europa, ela é, sim, responsável pelos incêndios em Nantes, pelo incêndio em Notre Dame, que é lamentável. A investigação, ela não teve uma conclusão lógica ainda, a gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Mas veja, o contexto histórico que está inserido hoje, Paris, principalmente Paris, né? O subúrbio da França também, é algo surreal. Nós não temos mais como voltar atrás ali, tá? Ali não volta mais. A França não volta mais ao seu status quo, àquilo que um dia nós já tivemos. A França não deu certo, cara. A França não deu certo. A tendência lá é realmente acontecer mais casos como aconteceu em Notre Dame, como aconteceu em Nantes. Então, é lamentável isso, e a gente vai, não é que vai perdendo o cristianismo, porque o cristianismo não se perde, a igreja não vai morrer nunca. Mas, veja, são aspectos importantes e pontuais que dão um recado pra humanidade, né? Sobretudo pra civilização ocidental, onde há um progressismo exacerbado e que os caras não vão parar. E mais, José, eles já encontraram guarida na França. O progressismo europeu, mundial, encontrou essa guarida na França e de lá não sai mais. Dali, claro, vai expandir, obviamente, mas ali é aquele local onde eles estão seguros, né? O governo francês pouco se importa com o povo francês, com o seu povo. E o povo francês também, aqueles que são mais sérios, José, começam a ir mais para as adjacências, né? Para as cidades mais longínquas ali do centro. Para que possam, de repente, viver uma vida mais tranquila. Sobretudo os velhos. Os velhos. Eu tenho visto muito isso aí, essa evasão para as cidades menores nas periferias da França. E até outros locais da Europa também, outros países. Pois é, pois é. Eu estive lá em 2013 e uma das cenas que eu mais me recordo, eu estava num bar, lá tem muitos bares que ficam ali fora, né? Eles deixam as mesas para fora dos bares. E numa dessas eu escuto um som de fundo, mas que balbúrdia é essa? Quando eu vejo é uma manifestação de muçulmanos. É mais uma galera, né? Eu não sei o que eles estavam reivindicando, mas passou aquela galera de fato, assim, me chamou muito a atenção aquilo, né? E, pô, é triste, porque, cara, é uma igreja mais linda que a outra lá, né? Você fica impressionado. E, assim, nos últimos dois, três anos já queimaram 60 igrejas na França, né? Não é só em Paris, não só em Nantes, é várias... No interior, às vezes a gente nem fica sabendo. A cidadezinha do interior que não tem muita repercussão, igreja pequena, os caras vão lá e incendeiam. E daí, para você construir outra? Não constrói. Não constrói. É mais fácil o negócio virar uma mesquita do que você reformar. José, e não só não constrói, eu vou te falar por que não constrói. É, claro, a gente entende todo o contexto agora atual, mas essa juventude de hoje, a juventude progressista atual na França, o jovem europeu em si, ele já vem na batida do ateísmo, né? Ele já não é mais o jovem que traz o valor nem do seu próprio pai. Ele já está na escola ali, na escola europeia, ele já começa ao ensino progressista já de base. Então, aquilo que os avós dele um dia pensaram, tinham como certo os valores, as tradições, esse jovem francês, ele, em sua maioria, é ateu, né? Ou se não é ateu, ele vive aquele cristianismo ateísta, né? Aquele cristianismo onde não se tem símbolos de fé, onde você simplesmente entende que há aí uma religião para se seguir, que tem um ser supremo, e essa falta do divino, do metafísico, no coração dessa juventude da França, e também, claro, no mundo todo, quando eu digo da França, porque o progressismo já venceu por lá, essa é aqui a minha reclamação e o meu ponto, José, porque não tem como voltar atrás justamente por isso, porque a mentalidade revolucionária da França, ela chegou no seu ápice, quando eu digo ápice aqui, não estou falando que ela não pode mais evoluir exatamente, mas ela realmente chegou num ponto da história onde foi o pior, né? E agora, todo esse pessoal que está se formando nas universidades, quem está nas academias, os que estão nas academias na França, já não consegue mais linkar com nenhum aspecto do passado recente da França, um passado até, em certo ponto, conservador em muitos aspectos, ou com a sua própria família, que era a mais conservadora, ou seja, essa ruptura com a tradição, inclusive com a tradição europeia, ela abre uma fenda, de modo que não existe mais uma ponte do novo para o passado, ou seja, do presente para o passado, não existe mais essa ponte, José, ela não é mais construída, essa fenda, essa ruptura, ela é revolucionária a tal ponto que nós não conseguimos mais agora enxergar uma esperança para a França, e essa é a realidade da França hoje, entre os mais jovens, e isso é preocupante. Pois é, meu cara, pois é, verdades precisam ser ditas, agora deixa eu mostrar ainda aqui mais algumas imagens, agora sim, lá de Portland, realmente os conflitos raciais estão sendo multiplicados, aí é, na verdade, em Washington, e há um rapaz aí do movimento Black Lives Matter, ele está aí xingando, né, os apoiadores do Donald Trump, que estão a caminho da Casa Branca, inclusive note que esse rapaz que está com a câmera na mão, ele tem medo de filmar o cara, ele está filmando só os pés ali, ó, das pessoas, né, e de fato o cara, até a polícia chegar, né, daí a gente escuta o barulho da sirene, mas assim, um sozinho, sozinho, tá certo que é uma garotada ali, né, deve ser ali adolescentes, né, não tem nenhum mais maior ali, então fica mais fácil eles fazerem esse tipo de coisa. Agora, outra cena aqui, meus caros, é essa aqui, ó, mais uma estátua sendo derrubada, enquanto nós estávamos falando aí, ô Lucas, sobre a situação da França, eles estão tentando trazer isso aí para os Estados Unidos, né, derrubar estátuas históricas, monumentos de ex-presidentes, ou de pessoas que, às vezes, não têm muita relevância histórica para o próprio Estados Unidos, mas está lá, né, aí é a estátua da Josefina, a primeira esposa do, do, o Napoleão, então está aí, está indo para o chão, né, e a galera aí fazendo a festa, derrubando, derrubando estátuas a todo momento lá nos Estados Unidos, e quem está, obviamente, né, quem está por trás também, né, uma questão por trás, deixa eu pegar aqui a matéria, agora não está aqui a matéria, mas o George Soros, né, o demônio lá, do Soros, que está injetando 50 milhões de dólares nas eleições americanas desse ano, isso que é o recorde, nunca doou tanto assim, 50 milhões de dólares, meus caros, pens, o Bolsonaro foi eleito com 2 milhões de reais, né, agora ele começou com 2 milhões de reais, 7 segundos de, de televisão, agora veio o George Soros, não, dá 50 milhões de reais, cara, porra, isso aí é mais de 250 milhões de reais, aliás, dólares, né, 50 milhões de dólares, isso dá mais de 200 e cacetada de milhões de reais, porra, é muita grana, eu não faço ideia, cara, do tamanho desse dinheiro, né, o que que isso dá para comprar? Então, quando você vê esses movimentos na rua, o pessoal de Portland, porra, vocês acham que um movimento espontâneo faria o que os caras fazem? Não faz, eu até não mostrei aqui o vídeo, mas, sabe, dezenas de, 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 de piás ali, de, de maloqueiros com fogos de artifício na mão, e atrás vindo mais uma corrente, né, parece uma milícia armada, não faz, o movimento espontâneo não faz isso nunca, o povo não faz nada, né, aprendam isso, o povo sozinho não faz porra nenhuma, não tiver alguém ali para estar à frente, para organizar, então, quem está organizando é o George Soros, né, um dos cabeças, obviamente, é o George Soros com as suas ONGs, né, que estão lá, e aí, ô Lucas, quando o Lavo de Carvalho sempre nos fala, né, olha, o Jair Bolsonaro, o Trump, eles tinham que, é, cair matando os seus, matando entre aspas aqui, tá, pessoal, os seus adversários, né, tem que derrubar os adversários, não adianta você ficar discutindo com a imprensa, não adianta você ficar de, discutindo com, com políticos do baixo clero, porra, você é o presidente da república, né, então, quer dizer, o governo vai passar, o George Soros vai ficar, as ONGs vão ficar, os pessoal que estão, que estão lá na, na Amazônia, colocando fogo na Amazônia, vocês acham que eles não, não estão colocando fogo na Amazônia, vocês estão de brincadeira comigo, né, vocês estão de brincadeira, o Helder, o Helder Barbalho, ano passado, chegou a trocar de delegado, quando um, o delegado lá, é, que pegou o caso daquelas ONGs que estavam tacando fogo, mandou prender três incendiários, imediatamente o Helder Barbalho, não, vou, vou trocar, o Helder Barbalho, o governador do Pará, vou trocar o advogado, o advogado imediatamente, olha, o delegado do caso, imediatamente soltou os três, os três bandidos que estavam incendiando a floresta, ninguém mais falou nada, ninguém mais falou nada, e o que era a pauta da mídia naquele momento, o Bolsonaro está colocando fogo na mata, né, o Bolsonaro está colocando fogo na mata, olha lá, descobriu as ONGs, prenderam os caras, Helder Barbalho tirou o delegado do caso, a mídia não falou mais nada, deixou o caso morrer, e agora eles estão voltando com essa pauta, dizendo que, ó, o Bolsonaro não cuida da mata, quer dizer, esses caras a gente tem que se preocupar, cara, né. Veja, o Brasil entrou no mar de, no mar de esterco, principalmente nessa ala, quando o assunto é, quando o assunto é meio ambiente, né, o Brasil está, está no mar de esterco mesmo, para não dizer mar de outra coisa, que todo ano essa pauta, essa pauta do ambientalismo ela volta, né, isso é notório, né, todo ano ela está de volta aí, ela aparece. Agora, no governo Bolsonaro, ela foi, sobretudo, exposta a um ridículo, que até um dia atrás o comando maluco estava falando do Salles, né, tentando... ...de algum jeito, pela primeira vez cortou esses benefícios... ...alô, Lucas, entendeu, está dando um cortezinho aí, vamos ver se o Lucas vai... Onde o Sônia... Opa, está me ouvindo aí, Lucas? O que está acontecendo? Voltou, hein? Vai lá, agora acho que foi. Voltou? Voltou. Essa pauta ambiental, como ela está sempre em evidência, é óbvio que aí você vai ver coisas relacionadas com os soros. Falou da estátua, José, esse revisionismo histórico, por menor o símbolo, por menor significância que exista, por algum motivo ele está lá, né, por algum motivo ele está lá. Veja, nós não ficamos derrubando estátua do Lula lá em Pernambuco, ou estátua do zumbi dos Palmares, etc. Nós não ficamos fazendo isso aí. Os conservadores, a direita não faz esse revisionismo, mesmo que nós não concordemos com essas atrocidades, com as mentiras simbólicas ao longo da história, né? Agora essa gente, elas estão fazendo o quê, José? Elas estão fazendo aquilo que eu falei que a França fez. Eles estão rompendo com o passado. Essa ruptura aí, ela entra num veio progressista de alto escalão, né? É uma coisa realmente para a gente pensar muito, porque, veja, você está trazendo de novo, à tona, aspectos históricos. Quando nós começamos a ver que nós tivemos um passado bonito, um passado brilhante, que o Brasil já foi um país importante, né? Sobretudo no aspecto econômico, né? Quando nós vivemos no Império. E agora, nos Estados Unidos, quando os caras tentam parar as estátuas, quando eles derrubam as estátuas. Essa ruptura, José, é justamente para acabar com o nosso passado de glória. É para acabar com a sociedade organizada no Ocidente. Acabaram com a sociedade organizada no Ocidente e fomentou a civilização ao longo desses dois mil anos. Esses caras precisam fazer equidistas, elas passem, né? Quando o professor Olavo, que tu bem citou aí, ele fala que nós temos que destruir primeiro os nossos inimigos, ele não está falando só que os comunistas estão aí e eles estão nos destruindo. Não, é porque esses caras, eles são dialéticos, estão toda hora mudando de pauta e agora essa pauta de ruptura, é isso que o professor Olavo está falando. Ó, daqui a pouco vocês não vão conseguir mais encontrar nada daquilo que vocês eram. Vocês não vão conseguir mais ver nada daquilo que vocês foram um dia. O passado de vocês vai estar tão esquecido no limbo, que essa comunada que está aí, José, vai fazer essa limpa toda, como já está fazendo, né? Veja, qual é a chance, qual é a chance que o Bolsonaro tem de fazer um bom governo na área da infraestrutura? São ótimas as chances. São grandes as chances, né? Nós temos aí o Exército Brasileiro que faz um excelente trabalho nessa área de infraestrutura, eles não podem ver uma estrada que já estão passando aí o asfalto, né? Já estão fazendo, trabalhando na infraestrutura daquele local. A gente está vendo o Tarcísio, que é um tarado aí, né? Começou a asfaltar toda a estrada do norte, nordeste, etc, né? Um belíssimo trabalho. Olha, mas esse trabalho, José, ele é ofuscado quando nós não estivermos longe do poder. Quando o Bolsonaro não estiver mais lá, o que vai sobrar? Qual é a força política que não foi destruída, José? Qual é a força política genocida que não ficou para trás? Qual é a força política progressista, revisionista, né? Que não está sendo combatida? É justamente o progressismo da esquerda, né? Você vai ver uma coisa agora acontecer, né? Você pode ter certeza, José, que vai acontecer agora aí. Nós vamos começar a ver a esquerda. Eles vão ficar com aquela... Ó, fiquem aí com as universidades, com os DCS. Essa esquerda é mais... Das pautas LGB, da maconheirada, né? Essas pautas, elas não vão ser tão firmes agora com essa esquerda. A esquerda vai vir mais centralizada, mais trabalhista. Vai pegar até uns conservadores aí. O Ciro vai começar a falar contra aborto, contra a ideologia de gênero. Nós vamos começar a achar até bonitinho. E aí, sabe o que... Qual é o resultado disso, José? Nós esquecemos que a esquerda quer nos matar. Nós esquecemos que a esquerda quer fazer revisionismo histórico o tempo todo. E vai chegar um momento, cara, que a ruptura, ela é tão grande. E é isso que o professor Alvaro está falando. Essa ruptura, ela vai chegar num momento em que não vai mais ser possível eu lembrar de José Bonifácio, se alguém me coloca uma arma na cabeça. Quem é esse tal José Bonifácio aí, rapaz? Esquece essa porcaria aí. Isso aí era um fascista da época do império. Então vai chegar um tempo que eu vou olhar para trás e vou ver o Bolsonaro. Ah, que Bolsonaro. Esse cara foi um fascista da época. Esquece isso aí. Agora nós temos que trabalhar aqui. Mais forte, mais emprego para a população. Então, José, todas essas... E a ambiental, ela não foge disso aí também. Qual é o grande lobby que aconteceu agora nos últimos meses dos balistas? É tentar tirar o Salles para que toda aquela verba que o Soros investe nessas portas que a Greta gosta também, nas eleições norte-americanas, nas investigações contra o Trump, para derrubar aqueles que estão sentados no muro da civilização ocidental como guardiães, que é o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Tudo isso aí vai ser trazido à tona e a pauta ambiental, sobretudo agora nesses meses. Porque é importante a Amazônia na mão desses caras hoje. Nós sabemos isso. É importantíssimo. Sim, verdade. E olha só, uma das coisas que me preocupa também quando nós começamos a ver todo o ativismo desses ministros do STF, poucos ali foram juízes de fato. Poucos. Dois ou três. O Barroso, por exemplo, não foi juiz. O Barroso nunca foi juiz. De repente foi escolhido para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que está, entre outras coisas, por isso que está fazendo tanta besteira. Agora, o que me preocupa é que nós brincamos, falamos que o Lula está morto. Ele não está morto não, cara. Eu acho que, inclusive, para o STF jogar ali uma decisão e permiti-lo a candidatura em 2022, é muito fácil. É muito fácil. Os caras inventam coisas. Ah, mas não existe. Tirei para isso. Vocês estão na brincadeira. Cara, no Brasil não existe mais lei. Não tem lei para nós, não, negão. Já era. Acabou. Acabou. Nós temos algumas coisas que funcionam, digamos, regionalmente, mas a nível federal não tem. Não tem isso. A não ser para o governo. O governo tem que andar na lei, tem que ver o livrinho, ler o livro da Constituição todo dia. Mas esse camarada aqui, esse camarada aqui está do lado do STF. O STF está do lado desse camarada aqui. Então, veja só o que ele está dizendo. Lula diz estar se preparando para voltar a governar o Brasil em 2022. Por mais que nós pensemos, olha, não tem povo para votar nele. Não tem massa, de fato, como tinha antigamente. Eu até concordo. Mas, olha, quem conta os votos? Quem? Para aqueles que têm medo do PT, saibam que estamos nos preparando para voltar em 2022. Eu não sei imitar o Lula, mas é por isso que ele disse aí. Estamos nos preparando. Ex-presidiário Lula da Silva afirmou na última sexta-feira que o Partido dos Trabalhadores está se preparando para vencer as eleições gerais de 2022 e voltar a presidir o Brasil. Em discurso, durante eventos... Segue, segue. Pode seguir. Para aqueles que têm medo do PT... Bom, isso aqui já foi falado. E para fechar, o PT ressurge no cenário político. O trabalho que estamos fazendo demonstra que o PT está mais vivo do que nunca. E está. Esse que é o pior. E está. A gente pensou que matamos o PT lá quando derrubamos a Dilma, Lucas. José, olha só. Se o PT estivesse morto, nós não estaríamos aí com as pautas e a agenda do Foro de São Paulo a todo vapor. Quando o Lula diz isso aí, que ele está se preparando e que ele pode ressurgir, ele está dando narrativa para legitimar o Foro de São Paulo. Mais nada. Como não foi feito nada em relação a isso no Brasil? Como não foi combatido os partidos do Foro de São Paulo? Como o comunismo não foi criminalizado? Como os partidos do Foro ainda estão aí se candidatando e ganhando até algumas eleições a nível estadual e municipal? Então o Lula ressurge mesmo. Então o PT ressurge. Porque não aconteceu nada com a gente. Não aconteceu nada. Então agora a gente pode voltar porque nós temos a certeza da impunidade. nós temos a certeza que nós somos um partido político e não uma organização criminosa. Então nós temos o aval, inclusive, José, do STF. Então o STF, se o PT tivesse acabado lá no impeachment da Dilma, se o Lula tivesse acabado quando foi preso, nós teríamos também uma frouxidão do STF. mas ao contrário, o PT liderou o Brasil e ainda lidera em muitos aspectos. E ele lidera no principal. Lidera no STF. Quantos ministros chegaram ali por meio de Lula da Silva e Dilma Rousseff? Se eu não estou ligado, foi cinco ou seis. Foram cinco ou seis, que já é metade da corte. Então, veja, o PT ainda está ali, José. O PT ainda sim tem algum domínio e influência no Brasil. Quando o Zé Dirceu fala e o professor lá cansa de falar isso aí, a UNA não é a eleição, é isso aí mesmo. O STF ainda é o braço maior do Foro de São Paulo. Ainda é esse pessoal que está ali dentro, fomentando e, sobretudo, José, dando aval legal, legítimo, ao PT, para que o PT tenha candidatura própria, para que o Lula esteja preso, para que o Lula faça lives, para que o Lula dê opinião, para que um ex-presidiário que ainda é condenado de segunda instância possa sim fomentar a pauta do Foro de São Paulo e legitimar não só ele, mas legitimar o PDT, o Cidadania, o PPS, conhece toda a corja que está ali por trás do Foro de São Paulo. Então, quando ele fala que está aí e vai para a eleição, dificilmente eu acho que ele vai. Até porque se ele for, José, falando politicamente agora na questão do voto, o Bolsonaro ganha tranquilamente essa eleição. Alguma chance de o Bolsonaro perder é se o PT apoiar alguém. Aí nós vamos ter, de repente, uma transferência de votos e nesse aspecto a gente pode correr algum risco no segundo turno, que eu também acho difícil. Mas quando ele diz isso que vai concorrer, ele está simplesmente na narrativa para que o Foro de São Paulo outra vez venha com a corda toda e legitime as suas pautas e se torne de fato uma organização não criminosa. Está vendo? Não nos pegaram, não acharam nada contra nós, nós estamos aí. Quando na verdade, José, não foi feito nada contra o Foro de São Paulo. E essa é a crítica do professor Olavo e também é um pouco das nossas críticas aqui. Separando bem o que é o governo Bolsonaro, o que é o Bolsonaro, a gente entende que na política existe o ideal, existe o real. A realidade do Bolsonaro foi essa, ele não conseguiu trabalhar essa pauta, infelizmente. Sabe lá por cargas d'água, tem os seus motivos, precisou articular para poder também governar e antes que ele tratasse de qualquer tema, nós precisamos que ele fique lá, que ele não caia. Então, talvez, nesse sentido, a decisão foi acertada, uma movimentação um pouco mais fisiológica, por assim dizer. mas veja, olha o que aconteceu. Nós temos o Foro de São Paulo todo vapor, o PT fazendo as suas pautas passarem aí no Congresso, Fundeb, etc, etc. As pautas progressistas aí do Foro de São Paulo aí, do PT aí, legitimando tudo. E agora, para completar, o DEM e o MDB saem do bloco do Centrão para deixar aquele ar de independência, né? quando eles quiserem dentro do Congresso. Então, a cada jogada do Bolsonaro e da articulação política do Comando Maluco, o DEM e o MDB, que são bancadas importantes, fisiológicas, e que fazem parte hoje do establishment, eles têm uma nova diretriz, né? dificultando cada vez mais o processo para o Jair. Então, até que ponto essa movimentação do Jair, do Comando Maluco aí, foi interessante, né? Sendo que aí nós temos o PT solto, o DEM agora independente, o MDB que sempre foi um câncer no Brasil, fazendo suas pautas também de forma independente, e um Centrão que tem lá alguns votos importantes com o Arthur Lira, né? Sendo que eles nem votam sempre que o Bolsonaro passou tudo aí e está passando coisas do PT como pauta do governo. É claro, não é a pauta principal, porque eu sou, eu entendo que a parte o assassinato de bebês, de infantes, o aborto, tem a aposta mais importante para nós aí. Ela deve ser debatida e passou. Então, passou abortoduto, passou aí Fundeb, e o que mais vai passar? Que articulação é essa? Quais são os nossos resultados diante do governo Bolsonaro, ou seja, da articulação com o Major Vitor Hugo, com o Ramos, etc, etc. É a vantagem que a gente está tendo, porque até agora eu estou vendo as pautas passarem e não são as nossas pautas. Sim, exatamente. Como você falou, Lucas, a gente imagina que o principal, agora, a estratégia é vamos nos manter, vamos nos manter para que o segundo mandato a gente consiga fazer mais coisas, para que não nos derrubem. Então, eu só consigo olhar isso, por que tantos generais lá dentro? eu consigo ver isso. É claro, tem uma coisa também, o Lucas, a gente tem que falar, o Bolsonaro não nos enganou no sentido de que ele não ia colocar generais, depois colocou. então, ele sempre teve também uma parte positivista que não sai da cabeça. Essa, eu não sei se você concorda comigo, mas, olha, ele sempre, ele não consegue olhar, por exemplo, a própria história da intervenção militar, do regime militar, ele não consegue olhar muito a parte ruim da intervenção, ele só consegue olhar a parte, digamos, necessária da intervenção. a cultura que foi dada para a esquerda, etc., tudo isso, ele não tem muita consciência disso, apesar de, claro, saber que a esquerda não presta, etc., mas essa guerra política que a gente já sabe que aconteceu, parece que não há muito o que fazer, inclusive, informações que eu tive de alguém muito próximo do Bolsonaro, semana passada, de que essa pessoa se queixava, de que, olha, a gente não sabe o que fazer, porque nós lá no governo, a gente tenta fazer, ah, já vem o Congresso, já vem o STF, já vem a ONU, quer dizer, não dá, cara, ele não consegue fazer nada, todo mundo está contra nós, então é complicado, até por isso, também a gente compreende tantos generais lá dentro, pelo menos, os caras, digamos, tem um poder que nós não temos, nós somos a base eleitoral do Jair Mises Bolsonaro, nós não temos, reconhecer isso aí, né, agora, o que nos preocupa, olha só isso aqui, como eu estava falando, o STF, ele simplesmente, ele decide pronto, não tem o que fazer, se ele decidir que o Lula pode concorrer, vai concorrer, filhão, vai concorrer, e aí, você pense, um impeachment, por exemplo, que é um processo político por natureza, o STF, o Toffoli, monocraticamente, faz isso aqui, ó, impeachment de Witzel, está suspenso, monocraticamente, porra, olha só, cara, 69 deputados, votaram a favor do impeachment, apenas um contrário, e o cara vai lá, sozinho, ninguém votou pra ele, no Rio de Janeiro, ninguém votou pra você, ex-advogado do PT, vai lá, e livra a barra do Witzel, é claro que ainda, ele falou, ó, vamos fazer, vocês tem que fazer outra comissão aí, e tal, você está de brincadeira comigo, cara, está de brincadeira, vai dar tempo do Witzel comprar, né, os deputados, dá tempo aí, de ver, alguma coisinha que os deputados tenham feito, então, olha, vota agora a meu favor, senão eu vou te derrubar aqui, né, cara, é inacreditável, então aí, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, atendeu um pedido da defesa de Witzel, na noite dessa segunda, dessa forma, foi dissolvida, o cara dissolveu a comissão especial, que analisa o processo de impeachment do governador do estado, suspeito de envolvimento no Covidão, Witzel queixava-se da falta de defesa, e da presença de aliados no comitê, que decidiu pela abertura de seu processo de impeachment, Toffoli considerou válido o argumento da defesa, de que não houve proporcionalidade na formação da comissão, então, como vai ter proporcionalidade se todos os deputados votaram favoravelmente ao impeachment, cara, é isso que me preocupa, quer dizer, se o STF quiser mexer politicamente nas eleições, ele vai lá e faz, e cala a nossa boca. Então, José, eu estava olhando essa notícia hoje, e não só o STF em si, o que circula aí, mas eu, na minha opinião, o Witzel não vai escapar, ele vai continuar nesse processo aí, de fato, ele ganhou tempo, e aí dentro desse tempo eu concordo contigo, porque é o tempo que o Witzel vai ter para se articular de algum jeito, não acho que ele escape, não acho que vai escapar mesmo, tem muita fundamentação, e ele não tem mais apoio popular, e nem o apoio da casa, então, quando você perde o apoio popular, e perde o apoio da Assembleia Legislativa, você não tem nenhum tipo de apoio mais para se escorar, ou seja, o que você tem é justamente a letra dura da lei, que ela joga para um lado, joga para o outro, dependendo de quem está julgando, no caso de Astofoli, o que ele pode fazer? A comissão tem 18, tem irregularidade, tem que ser 25, então, veja, isso aí, o que ele está dizendo, não respeitou proporcionalidade, isso aí é um factóide, genérico, da Constituição, para dizer, seguinte, Witzel, vai ter um tempo aí, se vira para depois dizer que eu não falei nada, que eu não fiz nada por ti, né, mas tem 69 deputados ali, o José, que eu não acredito que tenha alguma coisa contrária a eles, que possam desaboná-los, não que eles não tenham envolvimento com algum tipo de corrupção, mas que o Witzel não consiga alcançar isso aí, então, eu penso que o Witzel vai tentar negociar, é no cantinho aqui, com o Dias Toffoli, com o desembargador ali, com o advogado aqui, ele vai tentar ir pelo meio que ele pode, que é o meio jurídico, porque o meio político, que é a natureza do impeachment, já foi dado, baixa para ele, ele é baixa de guerra, né, então, eu acredito sim no impeachment dele, com todas as minhas forças, mas eu me preocupo, José, com esse ponto, com a articulação do Witzel, até que ponto ele tem influência jurídica, né, para sustentar aí, um pouco mais de tempo, o seu, o seu, a sua manutenção, no cargo como governador, mas veja, ele, ele, ele não tem mais apoio de ninguém, nem da casa, nem, nem da população, mas esse é mais um caso, o Júlio, que o cara se afasta da base que elegeu, ele pensa que é mais do que ele é, e aí ele comete um erro crasso, né, aquele erro antigo, de querer parecer mais do que é, né, ele pensa que, porque se elegeu a governadora, agora todos têm que apoiá-lo, que o povo engolir, e qual é esse erro, José, né, o cara não entendeu o que estava acontecendo em 2020, 2018, perdão, a eleição de Jair Bolsonaro, ela arrastou muita gente de atrás dele, o Witzel foi um que foi arrastado por essa onda aí, quando que o Witzel foi alguém, né, quando que o Witzel teve popularidade, quando que o Witzel foi para a urna, José, então esses caras não foram testados, essa é a verdade, eles foram para a urna uma vez, tiveram os seus méritos de vencer, mas não todo o mérito, não todo o mérito, porque se alguém com mérito, esse alguém se chama Jair Bolsonaro, né, aqueles que fizeram campanha para ele, deputados da base do Jair, senadores da base do Jair, no caso, Flávio Bolsonaro no Rio, que fizeram campanha para esse cara, simplesmente cruzaram as bases, esse bicho aí, está maluco, ele não quer construir de forma saudável um relacionamento para o bem de fato do povo do Rio de Janeiro, ele está pensando em ser um bicho, quanto chega nesse ponto, José, não tem STF que dê jeito, a menos que haja um carteiraço fora da política, esse carteiraço fora da política, José, aí, aí meu amigo, aí nós vamos ter uma guerra civil no Rio, cara, aí é uma coisa séria, porque os deputados vão ser passados por cima, vão ser passados para trás, e a população que foi para a rua, seguidamente, quantos e quantos finais de semana pedir fora Witzel, como é que fica? Entendeu, José? Isso é um enfrentamento do Dias Toffoli, muito sério para ele querer levar a cabo, não que eu duvide aqui do que é capaz do Dias Toffoli, mas existe ali uma linha tênue, entre você dar o carteiraço ditatorial e 69 deputados e toda a população do Rio de Janeiro ficar contra você, meu cara, afinal de contas, os deputados foram para as urnas e se elegeram, o Dias Toffoli não foi, então, é uma situação deplorável, é claro, nós não queríamos isso, mas eu penso que não vai escapar. Sim, sim. Bom, muitos comentários aí, pessoal, obrigado pela participação de todos, e nós estamos aí encerrando hoje, mas o último comentário aí, que gostaria de deixar, também, Lucas, e pedindo a sua opinião, desculpe por ter colocado uma pauta como essa, falar de Felipe Neto, eu acho que é uma coisa meio, que rebaixa um pouco aí, o nosso programa, que já não é muito, muito daquelas coisas, então, mas, cara, é o Felipe Neto que já viu tantas vezes, falando sobre sexualização de crianças, né, inclusive, há uma tentativa de defesa aí, de certos midiáticos com relação a isso, Brasil 277, Luciano Huck, e agora, até mesmo do STF, ministros, né, o Barroso aí, é um caso notável, de que vai fazer uma live aí com ele, não sei se vai se arrepender, devido à negatividade aí, quanto a isso, mas o fato é que, ele está colocando as suas fichas, nesse cenário político agora, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, quanto a isso, Lucas, é o que você acha, dinheiro ele tem, a mídia ele tem, agora, a mídia dele, a gente pode dizer que é uma mídia que poderá se tornar uma certa militância, porque a gente sabe, é uma coisa ter militância, é a mesma coisa se você comparar Jair Bolsonaro, todos os seguidores que estão nas redes, em quantidade, é parecida com o Luciano Huck, mas falando em termos de militância, nem se compara, né, e quanto ao Felipe Neto, você acha que a gente deve se preocupar alguma coisa nesse sentido, Lucas? Veja, José, até o Felipe Neto tem o prestígio do STF, certo? E é por isso, José, que nós precisamos do Jair Bolsonaro, é por isso que, embora nós façamos críticas legítimas aqui, nós temos que amar esse cara, nós temos que botar o Bolsonaro no pedestal, e levar ele até 2026, para que a gente se livre, pelo menos, dessa carga que o STF impõe sobre a gente o tempo todo. O Bolsonaro lá, é uma garantia, pelo menos, de que nós vamos ter algum respiro, nós estamos todos enrabichados com o Bolsonaro, cara, não pense que a gente vai se safar, dizer que não vamos não, né, então, veja, o Felipe Neto tem prestígio com o STF, o Bolsonaro não tem, e é por isso que nós precisamos do Bolsonaro, porque ele é o cara que vai conseguir, pelo menos, segurar essa onda progressista até lá. Mas, olha só, eu vou ficar com o comentário do professor Olavo acerca dessa live, acerca do Felipe Neto, e vou discorrer um pouco para nacionalizar com isso, tá bem, veja o que o professor Olavo falou aí, essa semana, né, falou, acho que foi ontem até que ele falou, se dissessem que o Borroso, né, o Borroso, iria ter um debate com o doutor Ives Gandra, ou com o doutor Modesto Carvalhosa, eu não acreditaria, mas com o Felipe Neto, tudo bem, os dois estão no mesmo nível intelectual, só faltou a Greta, certo? Veja, o que me espanta, José, é esse prestígio do Felipe Neto com o STF, e não porque, e não porque o STF é uma corte suprema, e o Felipe Neto está lá, mas não porque realmente, no mesmo nível intelectual eles estão, o professor Olavo tem razão, mas é que qual é o interesse e a motivação desse prestígio, né, que o Felipe Neto tem, tem junto ao STF, quais são as pautas em comum que esse progressista tem para oferecer para o Brasil, que não seja apenas uma live, né, hoje uma livezinha aí, com o Barroso, e isso é mais preocupante, porque, é claro, nós temos aí um rapazinho lá, criador de internet, que tem um STF na mão dele, fazendo livezinha com o cara, e nós temos que aturar esse tipo de situação do Brasil, e tudo bem, cada um faz a live que quiser, mas um jurista, ele, em hipóteses alguma, pode ficar manifestando a sua opinião política o tempo todo, e também, claro, né, José, qual é a opinião política, né, do Barroso, tanto que ele está junto aí com o Felipe Neto, hoje eles vão falar de política, com certeza, né, eles não vão ficar ali, não, a parte técnica, o que que entende técnica, tanto o Barroso, quanto o Felipe Neto, né, então, não faz sentido nenhum, não cabe mais isso aí, nesse debate no Brasil, e é lamentável, pô, nós chegamos, e para finalizar, José, aquele movimento mães contra o Felipe Neto tem alcançado muita gente, tem sido muito bom isso aí, o povo brasileiro, em sua natureza, ele é conservador, né, ele é conservador, e quando ele coloca lá um vídeo do Felipe Neto para assistir, ele sabe que aquilo é incongruente, não condiz com as suas crenças, com a sua cultura, pode falar. Você veja que tem a tag, agora a última tag contra o Felipe Neto, é todos contra o Felipe Neto, ela está batendo o recorde desde ontem, com 316 mil tweets por minuto. Sensacional. Se é o que dá para a gente fazer, nós não temos os meios constitucionais para barrar atrocidades de STF, etc., que eles se exprimem como querem, levando essas tags mesmo, que pelo menos a tia do Zap, a senhorinha do Churros ali, que vende pipoca para nós, junto com o seu docinho ali, ela tem o seu filho, ela tem o seu neto, ela vai poder ver em algum momento aí, alguma hashtag levantada, algum neto vai dizer para ela, algum filho vai dizer para ela, vai dizer para o pai de família, que o Felipe Neto não é flor que se cheire, e nós precisamos boicotar esse cara aí. Então, esse tipo de lacração, o José, ela não se sustenta. Isso aí, durante um tempo, acontece e passa. Eu sempre digo uma coisa, você vai ver o movimento gaysista, o movimento LGBT, a política, não a persona, mas o movimento político LGBT, gaysismo, daqui a 50 anos, nós vamos olhar para trás, vamos pensar assim, como é que essa coisa passou por aqui, e deixou essas merdas para trás? A gente não sabe nem o que aconteceu, o porquê disso aqui. Porque são coisas insignificantes, para o cidadão, culturalmente falando. Elas não acrescentam nada, ao contrário, elas derretem o cérebro, tragam os seus valores, e destruem civilizações, claro, em certa proporção, mas daqui a pouco isso aí passa, e nós construímos de novo, porque o conservadorismo, de fato, é um freio para isso aí, José. Então, a minha resposta é essa, o cristianismo ainda é a saída, o conservadorismo ainda é a política, que sobrevive ao longo da história, porque é culturalmente relevante para nós. Exatamente, Lucas. Bom, eu espero ter mais vezes a tua participação, talvez nas terças-feiras, né, Lucas? Fica à vontade, estou disponível nesse horário. E me fale aí também, o pessoal, encontrar aí o Coalizão Conservadora nas redes aí. Bom, nós temos um canal no YouTube, eu peço a gentileza que os amigos aqui se inscrevam, na hora que eu terminei aqui, dê o seu like aqui no vídeo dos estúdios nacionais, e vá lá no nosso canal também, nós estamos começando agora a monetizar também, a gente não tem esse viés aí de pegar dinheiro e tal, agora nós começamos para poder pagar o nosso StreamYard aqui, a nossa plataforma de lives, então a gente se vira como mudar, se inscreva no nosso canal lá, é Coalizão Conservadora, está no YouTube, nós temos o nosso Twitter, que é Coalizão SC, nós temos também, estamos também no Instagram, que é Coalizão Conservadora SC, e nós também estamos no Facebook lá, coloca Coalizão Conservadora, você vai nos achar tranquilamente, no Parler também, nós estamos Coalizão SC, então escreva o nosso canal no YouTube, nos ajude, porque não é fácil manter nem a plataforma que a gente está trazendo para vocês aqui, o José sabe que é difícil aí, não é fácil, o conservador para se manter, ele tem o seu trabalho aí, secular, nós temos o nosso trabalho, e às vezes no meio da tarde consegue dar uma fugidinha para poder conversar um pouco aí, eu nesse horário consigo estar disponível, mas também não tem hora para acabar, né José, então nesse sentido a gente pede ajuda aqui também para o canal, outros nacionais, para o Empauta, e para o nosso canal, o Coalizão Conservadora, siga-nos lá, e nos ajude pessoal, que Deus abençoe vocês. Maravilha, muito obrigado aí Lucas, pela participação, obrigado aí pessoal, pela presença, e muitos comentários, não consigo ler todos, mas sempre leio aí depois dos programas, isso vai me ajudando a fazer as pautas da semana, beleza meus caros? Então, fiquem todos com Deus, e até breve. Obrigado.